De ontem para hoje eu recebi algumas informações sobre problemas com câmera do Instagram No caso, quando você vai abrir a câmera do seu Instagram, tanto nos Stories como no Feed Ele ficou com a tela preta E aí, como é que eu faço para resolver? Bem, de antemão pessoal, eu preciso te mostrar que é um bug, tá? Mas vamos lá Primeiro, eu vou te mostrar a versão do Instagram no qual eu estou utilizando A versão é 349.0.0.39.104 A primeira coisa que eu faço aqui é analisar se o Instagram está com instabilidade No dia que eu estou fazendo esse vídeo, dia 20 de setembro de 2024 O Instagram passa por instabilidade Como é que eu sei isso? Tá vendo essa linha vermelha aqui no gráfico de relatórios? Se esse gráfico azul ultrapassar essa linha vermelha Quer dizer que está tendo report de problemas dentro da conta, dentro do aplicativo Aqui tem o mapa de report Se eu abrir aqui o mapa de report, ele me mostra aqui no mapa Os lugares com mais pico de problema Note que tem a região ali sul, sudoeste Está com um pico bem elevado de problemas E ali a região nordeste também com um pico bem elevado de problemas A opção aqui do norte também aqui do país Também ali com um pouco de estabilidade Descendo aqui na parte de report Que está sendo reportado É aplicativos móveis Website, conexão com servidor Opload de arquivo, postal, login, perfil, linha do tempo E comentário Então, a grande possibilidade dessa tela preta Quando você abre a câmera do teu Instagram Seja a questão de instabilidade E nesse caso, não tem muito o que fazer É aguardar o Instagram corrigir o problema Mas eu vou te passar aqui algumas informações Que possivelmente pode te ajudar A tentar resolver o problema em questão Se não for questão de instabilidade, certo? Então vamos lá Primeiramente é permissões Verifique as configurações Certifique que o teu Instagram tem permissão Para acessar a câmera do seu dispositivo Então você vai segurar o aplicativo do Instagram Ó, vem aqui Até aparecer esse pop-up Perto do Instagram tem um i Você clica Vai ser direto para as configurações aqui do Instagram Você vem aqui em permissões E verifica se a câmera está permitida Tá vendo que a câmera está aqui Clico E eu clico em permitir Durante o uso do app Posso aqui sair das configurações Agora verifica lá No teu Instagram Se resolveu o problema Se não Você pode reiniciar o aplicativo Não é pelo fato de você abrir o Instagram E clicar nessa opção aqui Ó E jogar para cima Que ele vai fechar Ele ainda continua aberto E o que eu faço então para poder fechar ele? Vou segurar novamente o Instagram O aplicativo O ícone Na letra I Do lado direito inferior Clique na opção Forçar parada E dê ok Dessa maneira agora sim O teu Instagram ele fechou Agora abra novamente o teu Instagram E verifique se o problema é corrigido Uma outra dica É verificar Por atualizações Primeiro verifica se o teu Instagram Está atualizado Ó Segura novamente no ícone do Instagram Do lado direito no i Clique Desça um pouquinho a rolagem Clique em detalhes do app Na loja Ele vai abrir o aplicativo da Play Store E verifique se existe atualização E verifique se existe atualização No meu caso tem Eu vou atualizar E uma outra dica também É atualizar teu sistema operacional Vai na configuração do teu celular Desce um pouquinho a rolagem Procure por atualização de software Baixar e instalar E aqui ele vai verificar se existe algum tipo de atualização para fazer Se tiver Já atualiza Outra dica É Conexões Reinicie a internet Desligando e ligando o Wi-Fi E os dados móveis Você vai descer essa rolagem Você vai procurar pelo teu Wi-Fi Desliga ele E liga novamente A questão também é nos dados móveis Desliga ele E liga novamente Outra dica que você pode fazer É ir lá no teu roteador Se for no Wi-Fi Desliga o teu Wi-Fi Desliga lá o roteador Aguarda em torno de 5 a 10 minutos E liga novamente Pode ser que corrija Outra dica Bugs Se for bug O processo que eu vou te mostrar aqui Pode solucionar E pode não solucionar Que pode ser um problema nos servidores E se for problema nos servidores do Instagram Você vai precisar guardar o Instagram Corrigir o problema Pode ser por meio de uma atualização Ou até mesmo ali Um problema de um comando lá Interno deles Certo? Mas vamos lá Você pode limpar o cache Segure o ícone do Instagram Clique no i Procure pela opção armazenamento E limpa o cache Depois você pode vir aqui Em limpar dados E dê ok Quando você fizer isso É lógico que você vai ser desconectado Da sua conta do Instagram É só conectar novamente Colocando login e senha E aí você verifica Se resolve o problema Outra dica É desinstalando o aplicativo E instalando novamente Pode resolver Você ainda está com problemas? Olha só Verifique a câmera do seu dispositivo Tente utilizar essa câmera Em outro aplicativo Se não funcionar Pode haver problemas Com a câmera do seu celular E nesse caso É necessário Corrigir a câmera do celular Certo? Mas se for Se ele funcionar Em outro dispositivo Possivelmente seja um bug Dentro do aplicativo E como eu falei Só o Instagram Para corrigir Outra dica É você reiniciar o teu celular Segure a tecla power Clique em reiniciar Voltando da reinicialização Possivelmente pode resolver o problema Bem, espero que eu tenha te ajudado Tem dúvidas sobre algo Use o campo de comentário do vídeo Para tirar a sua dúvida Não esqueça de se inscrever no canal E deixar o teu like E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal